O cheque já foi um dos meios mais importantes para pagar outra pessoa. No Repórter Justiça de hoje você vai ver que desde que o cartão de crédito entrou na concorrência, muita gente pensa que o cheque caiu em desuso. Será mesmo? Pode acreditar, ele continua sendo o companheiro do consumidor, apesar da queda na quantidade de folhas emitidas. O hábito de pagar em cheque começou há mais tempo do que se imagina. Os reis precisavam levar seus recursos financeiros para pagar os ourives e então era necessário tirar recursos dos cofres do reino. Então se utilizou o expediente de emitir um documento que autorizava o ourives a receber dos cofres do reino uma determinada importância correspondente àquilo que era cunhado em moeda ou aquilo que era produzido para a nobreza. Depois com a expansão colonial e marítima, aquela história das rotas comerciais, champanhe, flandres, surgiram aí os burgos, aqueles pequenos locais que precisavam comercializar especiarias e manufaturas de uma maneira muito rápida. Então começou a se expedir as cártulas, as cédulas de crédito começaram a aparecer e vieram as instituições bancárias a partir daí e se tornou uma praxe até o momento em que o mundo não tinha entrado na era da informática e da tecnologia da informação. Fernanda adora os cartões de crédito. Que eles são sinônimo de praticidade, ela não tem dúvida. Nem por isso a servidora pública abandonou as folhinhas. Recebe os talões desde que abriu a conta bancária e sempre tem um em mãos. O cheque hoje ele é uma alternativa que eu tenho para pagar algumas contas, no caso de eu não ter dinheiro ou não ter mais limite no meu cartão. Aí eu uso o cheque. Por exemplo, agora eu paguei a minha pós-graduação toda no cheque, um valor alto, dividi em 10 vezes e é uma tranquilidade. Eles já foram os queridinhos do consumidor. Era difícil encontrar uma pessoa que não tivesse um talão na bolsa ou no bolso, mas hoje quer ver só. Oi, tudo bom? Tudo bem. Queria saber se o senhor tem um cheque, um talão de cheque aí? Não, não tenho. Por quê? Porque o cheque entrou em desuso. Hoje se usa mais o cartão, que é dinheiro vivo. E outra coisa, você não corre o risco de ver destraviado, clonarem ele. Conversamos por telefone com o diretor adjunto da Federação Brasileira de Bancos. Os números apresentados por ele confirmam. A emissão de cheques tem caído no Brasil. Durante o ano de 2012, nós temos aí uma média de aproximadamente 85 milhões de cheques mês sendo compensados. Então é um volume muito expressivo ainda. Mas comparado ao que era em 1997, nós tínhamos aí mensalmente aproximadamente 200 milhões de cheques. O cheque continua sendo companheiro do consumidor. É que o que acontece? Antes nós tínhamos o cheque como basicamente único meio de você efetuar um pagamento para uma outra pessoa. Hoje nós expomos de meios eletrônicos de pagamento. Hoje nós expomos de meios eletrônicos de transferência. Então o cheque diminuiu o seu volume, mas não vemos a sua extinção em tão curto prazo de tempo. José de Jacir tem uma rede de restaurantes em Brasília e Goiás. Como bom comerciante, sempre facilitou a vida do cliente. No começo, o cheque era aceito. Mais de uns tempos para cá... Tivemos alguns problemas com devolução de cheque, isso mais ou menos uns 2, 3 anos depois de aberto o restaurante. E aí, como também a implementação, a incrementação do cartão de crédito e de débito foi se aumentando, nós resolvemos tirar os cheques. Para almoçar ou jantar no estabelecimento dele, só com dinheiro, o cartão. Quem chega já vê o aviso para não ser pego de surpresa na hora de pagar a conta. Mas se o cheque é uma ordem de pagamento, poderia o comerciante se negar a recebê-lo? Pode sim. A lei é clara quanto a isso. A própria Constituição Federal, no seu artigo 5º, parágrafo 2º, diz expressamente que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, se não em virtude da lei. Se não há essa exigência, a pessoa, o estabelecimento empresarial, não é obrigado por si em aceitar cheque. O que deve ter em mente, o que o estabelecimento empresarial deve fazer é evitar colocar o consumidor em constrangimento. Ou seja, dizer que aceita o cheque como forma de pagamento e, posteriormente, o consumidor procura esse produto, encontra o produto e, na hora de pagar, ele não aceita o cheque, porque o consumidor tinha apenas 6 meses ou 1 ano de cheque. Isso deve estar claro. Mesmo assim, os PROCONs, as empresas de proteção ao consumidor, entendem que essa é uma forma abusiva. Então, a melhor forma para os estabelecimentos empresariais agirem é deixar isso bem claro ao consumidor, deixando escrito nas suas portas que aceita esse cheque, contudo com as restrições. O empresário não se arrepende da decisão. Sem cheques, sem surpresas desagradáveis no faturamento. Quando você faz a venda, você conta aquilo como normalmente. Então, você fez a venda, atendeu o cliente, fez o serviço, pagou o funcionário, ou seja, você está tudo isso em colocar. E acaba ficando no prejuízo. E aí foi onde tomamos a decisão de evitar realmente aceitar o cheque. Eu acho que valeu realmente a pena essa decisão. E a seguir, o que acontece com quem emite cheques sem fundo? E ainda, as vantagens e desvantagens do cheque predatado. É só um instante, não saia daí. Em vez de financiamento, tem gente que prefere o cheque predatado. O famoso jeitinho brasileiro para fazer uma operação de crédito sem ter que ir ao banco. Ele pode ser mais vantajoso para algumas pessoas, para outras, nem tanto. E não é novidade para ninguém que o uso de cheque precisa de cuidado. Mas o alerta é indispensável, garantem os especialistas. Você viu no bloco anterior que o empresário José Dejaci deixou de aceitar cheques na rede de restaurantes. Nem todos tinham fundos. O primeiro passo era sempre tentar falar com o cliente. Uma conversa pra lá de delicada. A pessoa te atendia às vezes no telefone e falava, olha, não, eu estou passando uma manhã aí, te pago. Ah, vou demorar mais um dia. E depois, a pessoa não atendia mais no telefone. Então, era muito complicado isso. Era muito constrangedor. Tanto para nós, que iríamos cobrar o cheque, quanto para a pessoa também, eu acredito. Pior era quando os contatos deixados não batiam. O banco era para ser a luz no fim do túnel. A gente tentava, às vezes, pegar telefone, endereço, mas aí o banco, alegando o sigilo bancário, ele sempre se evitava se dar nesse sentido. Aí, às vezes, você conhecia uma pessoa ou outra do banco, da agência, você dava sorte de conhecer alguém e aí conseguia facilitar um pouco isso. Em último caso, o comerciante protestava o cheque, na esperança de não ficar no prejuízo. No cartório, não era muito demorado, não. Mas tinha pessoas que também não ligavam muito para isso. Tinha pessoas, algumas, rapidamente, quando vinha o protesto, vinha e saudava o cheque. Outras, nem aí, nem procurou. O cheque sem fundo é aquele que não é pago pelo banco sacado em virtude da ausência de fundos suficientes. Ou seja, o cheque é uma ordem de pagamento. Existe um contrato intermitente e o banco. Esse contrato diz que o sacado, que é o banco, deve pagar, desde que tenha fundos suficientes. A ausência de fundos leva à devolução desse cheque. A devolução desse cheque configura, segundo o artigo 171, parágrafo 2º, inciso VI do Código Penal Brasileiro, crime de estelionato. Hoje em dia, com a súmula 246 do STF, diz que é necessário haver a conduta dolosa. Ou seja, a intenção, a pessoa que deposita, a pessoa que emite o cheque tem que saber ter a intenção de fraudar, ou seja, de não honrar com o pagamento. Se o mesmo cheque é devolvido duas vezes pelo banco por falta de fundos, os dados do correntista vão para o cadastro de inadimplentes. Com isso, ele fica mal no mercado. Não pode pegar novos talões, empréstimos, abrir conta e tantos outros benefícios. Mas calma, tudo pode voltar a ser como antes. Basta limpar o nome e a primeira providência é ir atrás do credor, aquele que recebeu o cheque. E na impossibilidade, ele pode procurar os cartórios de protesto de sua cidade e pegar uma certidão negativa de que ele não é devedor. Daí, de posse dessa certidão negativa, de posse de um possível atestado do credor de que ele quitou a dívida, ele pode limpar o nome. Agora, na eventualidade de uma loja que foi fechada, tudo, e que você não tem como localizar, aí a situação complica um pouquinho mais. Mas, de qualquer forma, com as certidões negativas dos cartórios de protesto, já é uma facilidade para fazer a limpeza do nome, sair do cadastro emitente de cheque sem fundos. Como é bom olhar a vitrine e encontrar o produto procurado, o modelo de equipamento eletrônico mais moderno, o vestido perfeito para ocasião. E se não tem dinheiro na hora, uma saída é o cheque predatado, um jeitinho brasileiro de pagar as contas. Ele foi criado para que você tenha uma operação de crédito sem ter que ir ao banco fazer um financiamento. Então, os lojistas, eles o que fizeram? Olha, você me paga em cheque, tantas vezes por cheque predatado, eu seguro e vou descontando o cheque dentro das datas que a gente especificar. É jeitinho brasileiro, é um produto que, pelo que nós conhecemos, só existe no Brasil e não existe lei regulamentada. Como não é citado na lei, ele funciona na base da confiança entre as duas partes, um acordo informal. O cliente coloca na folha o dia em que deve ser depositado. A empresa se compromete a apresentá-lo ao banco só na data indicada. Se eu combino com o comerciante de fazer um pagamento para ele cobrar daqui a um mês, dois meses, é uma relação bilateral, eu estou combinando com aquele comércio e isso não é proibido e nem está previsto na nossa regulamentação. É a utilização de um título de crédito, que o cheque é um título de crédito, para uma finalidade, uma necessidade daquele negócio, daquelas partes, um vendedor e um comprador. Então, nós não vemos o predatado como um problema. Para não esquecer, tem até um reforço. O famoso bom para, preso lá em cima do documento. Uma transação em que todo mundo fica satisfeito. Nem sempre. O predatado tira o sono de muito consumidor. Ou porque ele se esqueceu de guardar o dinheiro e o cheque voltou. Ou porque o comerciante tentou receber antes do dia combinado. Paulo Emerson enfrenta esse problema que começou há dois anos e parece não ter fim. Foi quando decidiu investir em imóveis em Brasília. Comprar na planta, esperar valorizar e vender alguns meses depois. Adquiriu vários de uma mesma imobiliária. O valor total foi dividido em três vezes. Os predatados entraram em cena. 30, 60 e 90. Antes que o primeiro fosse depositado, Paulo procurou a empresa e pediu para renegociar. E aí começou o problema. Porque administrativamente a empresa, quando foi fazer essa movimentação, ela não deu conta. Ela antecipou. Ela manteve a data anterior. E isso começou a me gerar transtornos. Porque foi apresentado o cheque na data da primeira negociação. E eu mandei suspender o cheque. Eu não deixei pagar. Estou crente que esse cheque que eu mandei suspender, eles iam apresentar no mês seguinte. O que eles fizeram? Eles apresentaram o cheque maior. Que era o dobro do valor na época. Aí eu mandei pagar o cheque. Isso me gerou um transtorno dentro desse meio tempo de 17 dias. Que eles ficaram em me dar o reembolso da diferença, para cumprir o acordo que tinha sido estabelecido. Eles não devolveram dentro do prazo. Aí começou. E minha vida começou a cair. Porque começou, eu fiquei negativado na praça. Eu não conseguia mais pegar empréstimo. Aí começou a cair cartão de crédito. Começou a cair os financiamentos. Eu comecei a entrar num ciclo vicioso de endividamento. Porque eu estava tentando arrumar dinheiro para poder honrar o compromisso. Então eu preferi esperar um tempo para ver se eu conseguia regularizar. Quando chegou em dezembro, que eu vi que não teria jeito, eu peguei e mandei um e-mail para a empresa, justificando, dizendo que eu queria fazer a negociação. Pedi para a gente sentar, para conversar, para encontrar uma forma de fazer um acordo. Quis botar um imóvel em garantia. Trinta dias depois que eu mandei esse e-mail, eles me receberam. Aí nesse dia eles vieram com uma anedota lá, me comparando como se eu fosse esterionatário. Dentro das dependências da empresa. E depois me mandou uma carta. Me chamando que eu não tinha pago nenhuma das parcelas, que eu nunca tinha pago nada para a empresa. E eu comecei a provar o contrário. Como a conversa não surtiu efeito, ele partiu para o judiciário. O advogado orientou Emerson a entrar com duas ações ao mesmo tempo. Uma tentativa de buscar a compensação pelos prejuízos sofridos. A primeira ação era tão somente para acionar a empresa imobiliária, que vendeu o empreendimento para ele, na justiça, cobrando um valor a título de indenização por dano moral, por conta da apresentação intempestiva dos cheques. A segunda ação foi para discutir e pleitear um outro tipo de dano material e moral. Um dos processos está em análise no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. O outro foi parar no Superior Tribunal de Justiça, porque houve discordância do valor de indenização fixado pelo tribunal em R$ 5 mil. O judiciário julga com frequência casos de consumidores como Paulo Emerson, que se sentiram lesados com a apresentação do cheque pré-datado antes da data combinada. E em que se amparam os julgadores com relação a esse assunto, já que não é regulamentado por lei? A lei de introdução ao Código Civil, quando não há uma lei específica sobre determinado tema, pode o operador do direito, o advogado, o juiz, o cidadão comum, recorrer aos chamados princípios gerais do direito, costumes e analogia. O costume adotado e reconhecido pelo próprio judiciário da prática do cheque pré-datado, pode ser invocado como uma fonte de direito, como tem sido pelo poder judiciário, para, digamos, legitimá-la, reconhecê-la e entendê-la como devida. E que o consumidor, uma vez prejudicado pela apresentação intempestiva de uma cártula de cheque, pode recorrer, se socorrer do poder judiciário, para tentar coibir essa lesão, essa ameaça, e vindicar, peticionar toda a indenização que ele entende cabível, gerada por essa apresentação fora do prazo. Prática que acabou com sonhos do jovem investidor. Eu já perdi um imóvel de 1,2 milhões, um outro imóvel que eu tinha, e eu não estou conseguindo pagar meu escritório. Eu fui pedir financiamento na Caixa, a Caixa negou. E ela tem todo o direito de negar. Tudo por conta de três cheques de pré-datados e da inflexibilização do grupo. E reconhecer que eles erraram administrativamente. Provavelmente, eu nunca mais venho a fazer transação com cheque pré-datado. E depois do intervalo, a gente te explica tudo sobre cheques. Cruzado, endossado e calção. Até já! Quem pretende manter o uso do cheque, se ainda não sabe, é importante entender para que serve o que prevê a lei para cada tipo emitido. Vamos mostrar agora as diferenças entre cheques calção, endossado e cruzado. Quem emite ou já emitiu esse pedacinho de papel aí sabe o que é um cheque cruzado. Mas talvez desconheça o poder legal que o simples risco de dois traços paralelos no título possa ter. O cruzamento de cheque previsto em lei pode se tornar uma proteção ainda mais poderosa para quem emite essa ordem de pagamento à vista. É bom que você peça ao estabelecimento comercial para relacionar o número do cheque, relacionar a data em que ele será depositado e colocar embaixo um carimbo com o CNPJ da empresa e um recebemos. Porque a partir daí você está criando no verso da nota fiscal um contrato. Se aquele título, que por lei pode ser apresentado a qualquer tempo, porque o cheque é uma ordem de pagamento à vista, aquele que o apresentar ou aquele que estiver nominado nele, fazendo assim você deixa de correr o risco de ter o seu título apresentado fora do que você contratou com aquela pessoa, para quem você deu o cheque. E você, já ouviu falar em endosso de cheque? Quando pegamos uma folha de cheque, nós vamos encontrar, dentre as declarações já pré-impressas na folha de cheque, a indicação de um campo vazio em que nós estaremos indicando a quem se deva pagar. Há, e aí tem um espaço, e ao final desse espaço vamos encontrar uma declaração cambiária chamada ou a sua ordem. E é exatamente esta clausulazinha, tão mínima e aparentemente insignificante, tem uma elevada importância dentro deste título. Porque permite-se que, com uma simples declaração, se opere a transferência da propriedade e de todos os direitos inerentes à carta. Então, esse é o endosso. Secretário de Recursos Humanos do Governo Federal, com o convênio médico da GIAP, Duvanier Paiva, morreu porque não tinha um talão de cheques no bolso ao procurar socorro em dois hospitais de Brasília. Ele havia sofrido um infarto, mas o atendimento teria sido negado porque a família não emitiu um cheque como garantia de pagamento da prestação do serviço, popularmente chamado de cheque calção. Não existe essa figura do cheque calção ou qualquer outra denominação. Isto é uma criação do povo. Agora, a exigibilidade desse cheque, como, aspas, como um cheque calção, que é uma criação popular, vulgar, vamos dizer assim, hoje já não faz mais sentido porque depois do triste episódio que tivemos aí recente de pessoas que morrem à porta do hospital exatamente por não terem o que oferecer e, no caso, não teriam esse cheque calção, leva ao bom senso, à razoabilidade, a eliminar também essa, vamos dizer assim, essa tenebrosa exigência que os hospitais fazem em relação a nós, cidadãos, de que para ter acesso ao serviço é necessário uma garantia e dentre elas, então, seria o cheque. Nos hospitais, o cheque calção pode ser considerado um excesso quando o paciente tem o plano de saúde, que já é uma garantia para o prestador de serviço. Isso está proibido, essa garantia excessiva, pelo Código de Defesa do Consumidor. Há também uma proibição recentemente incluída em artigo do Código Penal, que diz que o prestador de serviço não pode exigir preenchimento de formulários, cheque calção antes do atendimento. A desobediência pode dar cadeia de três meses a um ano mais multa. E se essa desobediência, se essa negativa de atendimento causar uma morte, a pena para o responsável pode ser triplicada. E se antes alguns hospitais exigiam o cheque calção como condição para atendimento, agora essas unidades médicas têm que se manifestar em local visível ao público, exatamente do contrário. Em primeiro lugar, o hospital tem que deixar, em um local visível lá no hospital, ele tem que deixar um anúncio dizendo o seguinte, que constitui crime e exigência de cheque calção, né? Esse artigo aqui, ele tem que estar inserido, ele tem que estar exposto num cartaz em algum lugar ali do hospital. Então, o hospital já tem essa obrigação. E ainda assim, ou se ele deixar de colocar esse aviso, ou se ele exigir o cheque calção, nota promissória ou qualquer outra garantia do consumidor, o consumidor, é claro que ele vai ter que procurar o atendimento médico ali do parente, porque em primeiro lugar o parente, depois dessa situação, ele tem que comparecer, claro, é vontade dele, né? Mas ele deve comparecer à delegacia, de preferência, uma delegacia especializada, como é a nossa coordenação, e fazer o registro aqui da ocorrência, porque nós vamos apurar. E o Repórter Justiça fica por aqui. Você tem alguma sugestão de tema para o programa ou alguma dúvida? Escreva para o repórter.justiçasemcedilha.stf.jus.br. Sua participação é importante para nós. Semana que vem tem mais um tema do seu interesse. A gente se encontra. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho